Muito bem. Te ouvo bem. Olá, boa noite. Você está assistindo, a partir de agora, o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, um programa de utilidade pública aqui na nossa TVE e que começa logo depois do Radar, termina a boa música do Radar e a gente fica aqui até às sete horas da noite, mais ou menos, tratando de diversos assuntos. Você já sabe de todos os assuntos que nós tratamos aqui durante a semana. Então, vocês fazem o programa porque realmente esse programa é feito por vocês. Claro que as perguntas chegam para nós, eu repasso para os advogados, para os desembargadores, para os professores que participam do programa. E a gente vai levando o programa da melhor maneira possível. Às vezes as pessoas ficam um pouco bravas comigo porque eu não respondo, não faço todas as perguntas, mas nem sempre dá tempo. Então, é isso aí que acontece. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem telefonar para o 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE. E também podem mandar um WhatsApp para 985-946-773. Prefixo 51, telefone 985-946-773. Mande um WhatsApp perguntando sobre qualquer assunto do programa, principalmente aquele que está no ar. Está bem? Hoje nós vamos ter direito previdenciário. Eu já já vou anunciar o nome do profissional que estará aqui comigo. Mas eu quero antes agradecer a... Eu me encontrei hoje, eu dou uma caminhada sempre ali pela rua da praia, em Redondezas, sempre depois do almoço. Eu já estava caminhando pela General Vitorino e encontrei um amigo, que eu, como sou um cara muito mais educado, não perguntei o nome, mas ele me disse, ele estava caminhando também, ele disse, olha, Machado, hoje estaremos feitos. Meu pai e eu estaremos na telinha assistindo o programa. Então, um grande abraço para ele e fiquem aí. O programa, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bom, como todos os outros. Direito previdenciário. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, depois de algum tempo, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem, graças a Deus. Boa noite aos nossos telespectadores. Energia renovada, né? Renovada, né? Aproveitou bem as férias. Sim, muito bem, muito bem. E agora, firme e forte aí para 2020, que no direito previdenciário será um ano bem desafiador. Bem desafiador. Nós tivemos no final do ano passado aí a reforma da Previdência, a maior reforma previdenciária pela qual nós já passamos a contar da Constituição Federal de 1988. E essa reforma não está sendo aplicada ainda. O que eu quero dizer com isso? O sistema do INSS, e isso está na grande mídia, né? Ele não está preparado para deferir benefícios para pessoas que encaminharam os seus pedidos a partir de novembro do ano passado. Então, nós temos hoje um represamento muito grande no INSS de pedidos que foram feitos e não foram respondidos ainda aos segurados. E isso se deve ao fato de que nem o sistema do INSS estava pronto ainda para a reforma da Previdência. E por que eu falo que vai ser um ano de bastante desafios? Porque nós, operadores do direito previdenciário, não sabemos ainda como diversos temas trazidos pela reforma serão aplicados na prática, porque há muitas interrogações, há muita coisa a ser dita. E quem dará a primeira palavra é o INSS. Nós não sabemos como é que o Instituto ainda vai interpretar todas essas modificações que já estão em vigor. Então, será um ano de muito desafio e um ano que necessariamente vai demandar de nós, advogados previdenciaristas, muito, mas muito estudo e muito aperfeiçoamento. Eu hoje ainda li uma matéria grande no jornal sobre as filas que ainda se formam no INSS de pessoas que vão buscar informações e as informações não existem. Na verdade, Machado, nós não temos mais filas físicas. Nós temos hoje filas virtuais, porque a população não é mais atendida nas agências do INSS. Hoje, o INSS, com a digitalização dos processos e com os processos eletrônicos, tudo é feito via internet. O pedido é feito lá pelo telefone 135, alguns pedidos são feitos via internet. E nós temos hoje uma gigantesca fila que é virtual. As filas saíram da frente das agências e estão dentro dos computadores. Então, nós temos um represamento muito grande, muito grande mesmo. Teremos que ter paciência. O INSS também está passando por modificações, mas eu acredito que ao longo do ano as coisas acabem se normalizando. Posso normalizar? Afinal de contas, Deus é brasileiro, todo mundo diz, então vamos esperar que as coisas funcionem da melhor maneira possível. A primeira pergunta do Dr. Luiz Gustavo é do Giovanni, aqui de Porto Alegre. Ele faz uma pergunta simples e direta e ele pergunta o seguinte, como se dá a aposentadoria para a pessoa que tem o vírus HIV? Não existe, Giovanni, uma aposentadoria específica para quem tem o vírus HIV. Não há nenhum benefício específico. Estar com o vírus não lhe dá o direito ou não dá ao segurado o direito automático, por exemplo, a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Não. Não existe nenhuma doença, aliás, que em seja a concessão automática de uma aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente. É necessário se comprovar, como o próprio nome diz, a incapacidade. A pessoa pode estar com o vírus, pode estar doente, mas pode não estar incapaz para o trabalho. Então, muito depende da prova da incapacidade. Não existe, eu repito, uma aposentadoria específica destinada a quem tem o vírus HIV. Na realidade, ele tem que entrar com o pedido normal, essas coisas todas, para verificar como é que vai acontecer. O que vai acontecer? Exato. Exato. O que acontece? Ele pode entrar com o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e aí os requisitos são os normais como para qualquer outro segurado. Tempo de contribuição mínima, idade mínima, e assim por diante. Agora, talvez o que ele esteja querendo saber é se por estar com o vírus teria direito, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez. E a resposta é negativa, porque tem que provar, na verdade, é a incapacidade. Então, ou prova a incapacidade, e aí pode ter uma aposentadoria por invalidez, ou então cai na vala comum. E aí terá que ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, e aí terá que ter o tempo mínimo, ou uma aposentadoria por idade, e aí terá que ter a idade mínima necessária. Mas não há um benefício específico para quem tem a doença. Portador do HIV, nem sempre e necessariamente é incapaz. Eu conheço muitas pessoas que têm ouvido e que trabalham na doença. Felizmente, felizmente. E quando se faz análise aqui, essa análise, ela deve ser uma análise biopsicossocial, e não apenas avaliar a capacidade propriamente para o trabalho. Há todo um contexto que envolve a doença. O próprio estigma, que é menor hoje, é verdade, mas ainda há um estigma com a doença. Então, essas pessoas, elas têm que ser avaliadas de uma maneira diferente. Ela tem que ser avaliada no seu contexto pessoal, ela tem que ser avaliada no ambiente de trabalho em que ela está inserida. Muitas vezes o INSS não faz essa análise completa, e isso pode ser discutido judicialmente. Tem uma pergunta que chega para o telefone aqui, da dona Zeny de Canoas. Ela quer saber qual a diferença entre RPV e precatórios. Tenho para receber, pois o juiz falou que o INSS pode pagar em RPV ou precatórios. Qual o mais rápido para receber? Vamos lá. Quando nós temos um processo judicial contra o INSS, terminado o processo, é feito o cálculo dos valores atrasados. qual é a forma em que se dá o pagamento de valores atrasados? Se dá a partir de uma requisição de pequeno valor ou através de um precatório. Quando o valor devido não é superior a 60 salários mínimos, 60 salários mínimos em torno de 62 mil reais, esse pagamento pode se dar através de uma requisição de pequeno valor. e a requisição de pequeno valor é paga em até 60 dias a partir da sua expedição. Agora, quando o crédito do segurado, do autor da ação, é superior a 60 salários mínimos, o pagamento se dá ou a requisição se dá através de um precatório. O precatório funciona da seguinte forma. Ele tem que ser expedido até o final de junho de um ano para ser pago no ano seguinte. Por exemplo, os precatórios que foram expedidos até o dia 30 de junho de 2019 serão pagos ao longo do ano de 2020, que pode ser desde janeiro até dezembro. A previsão é que sejam pagos em novembro desse ano. Se o senhor ou a senhora que me assistem tem um crédito judicial e esse crédito é inferior a 60 salários mínimos, ele será requisitado por EGPV e será pago em até 60 dias. Se o valor for superior, bom, aí não tem jeito. Tem que ser pago através de precatório e demora um pouco mais. O segurado pode abrir mão do valor que excede 60 salários mínimos para fugir do precatório. Isso é possível. No entanto, tem que se fazer uma avaliação para ver se vale a pena ou não abrir mão do que excede 60 salários mínimos para que o pagamento se dê num tempo mais exíguo, um tempo mais rápido. Agora, essa avaliação tem que ser feita pelo cliente, pelo advogado, enfim, o que a senhora precisa fazer, foi a dona Zenique que nos perguntou, procure o seu advogado e veja com ele quanto é que a senhora tem para receber, se vale a pena abrir mão do que excede 60 salários mínimos para receber antes ou não. A próxima pergunta é do Adrovani, de Ferreira da Silva, que mora em Novo Hamburgo. Ele diz que é de 1986, nunca trabalhou de carteira assinada, estou pagando INSS, vou terminar esse mês. Apenas pelo fato de nunca ter tido carteira assinada, tem alguma chance de me encostar ou me aposentar, já tive uma perícia e foi negada, porém ainda não tinha pago um ano do INSS. Bem, o segurado que paga INSS através do carnê, aquele que é o antigo autônomo, hoje chamado pela lei de contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria e paga o seu carnezinho lá de INSS, ele tem absolutamente todos os direitos que tem um trabalhador que trabalha com carteira assinada perante o INSS. Então ele tem direito a todos os benefícios. Se o senhor paga como contribuinte individual, como autônomo, ok, o senhor terá direito à aposentadoria quando chegar, quando implementar as condições necessárias para tanto, atingir a idade mínima lá de 65 anos ou se enquadrar numa das regras de transição, ter no mínimo 35 anos de atividade, o senhor tem direito a todos os benefícios. No que diz respeito aos benefícios por incapacidade, o senhor tem direito ao auxílio-doença, tem direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, dependendo da sua situação, a situação lá do senhor de ter sido negado o seu pedido porque o senhor não tinha 12 meses de contribuição, isso é normal por quê? Porque para que uma pessoa faça jus a um auxílio-doença, por exemplo, ela tem que ter pago no mínimo 12 meses de contribuição. Na época, o senhor não tinha pago esses 12 meses, então o senhor não tinha a carência necessária para o auxílio-doença. Mas continue pagando porque é muito importante, aliás, não só o senhor como todos os nossos telespectadores, é muito importante pagar INSS e estar protegido. Às vezes a gente pensa, poxa, mas vou ter que pagar lá 35 anos em INSS, mas a gente esquece da proteção no que diz respeito à incapacidade. Quando as nossas condições de saúde não são as adequadas para o trabalho, estar protegido, ter direito a um auxílio-doença é muito importante. Então, no meu modesto ponto de vista, pagar INSS, estar protegido pela legislação previdenciária é de suma importância. Eu vou fazer uma pergunta que chegou por telefone agora e vou aproveitar, doutor Luiz Gustavo, para dizer aos nossos telespectadores que hoje nós estamos recebendo um número realmente importante de perguntas pelo telefone e, sinceramente, nem todas poderão ser respondidas nesse tempo que nós temos de meia hora de programa, tá bom? Mas elas ficam aqui e serão respondidas certamente no próximo programa. A pergunta é da dona Lia. ela pergunta o seguinte, pode-se pagar o INSS adiantado? Não. Não. Ninguém pode ir até o agência do INSS e dizer assim, INSS, me vende aí 10 anos de tempo de serviço. Não pode. Pagar para frente não pode. Pagar o atrasado quando se deixou de pagar é possível, mas depende de algumas situações. Por exemplo, quem prova que desempenhou uma atividade remunerada, mas não pagou o INSS na época própria, pode ir lá na agência e requerer o pagamento em atraso. Agora, pagar para frente não é possível. Tá, dona Lia, então não pode pagar adiantado. Tá bom? Como disse claramente o doutor Luiz Gustavo aqui. A próxima pergunta é do Paulo e ele diz o seguinte, vou fazer 65 anos e tenho 25 anos de carteira. Em setembro me aposento. Sob qual porcentagem receberei? Recebo dois salários mínimos. Paulo, tu refere-se que já tem 65 anos e 25 anos de carteira. Eu só não entendi por que se aposenta em setembro. O senhor já tem as condições para se aposentar hoje. O senhor já tem 65 anos e tem mais de 15 anos de contribuição. O senhor já pode se aposentar. O senhor paga sob dois salários. Quanto vai ser a sua aposentadoria? Não há como lhe responder aqui objetivamente essa pergunta porque o valor da aposentadoria ele é calculado de acordo com a média contributiva. É calculado com base em todas as contribuições que o senhor pagou desde 1994 até o momento da aposentadoria. E aí nós vamos ter que olhar a seguinte situação. Mas espera aí. O direito à aposentadoria já existia antes de novembro? Antes da reforma da Previdência? Então o cálculo vai ser de uma maneira. Não. Não existia lá em novembro. O direito só surgiu agora. Então nós vamos ter que avaliar a sua aposentadoria de acordo com a lei atual. E aí será feito o cálculo a média das contribuições do senhor de julho de 1994 até hoje e o senhor provavelmente vai se aposentar com um valor em torno de 70% da média apurada. Agora, primeiro é importante se saber em que valor vai ficar a média e aí depois se calcular porque o valor da sua aposentadoria pelo tempo de contribuição que o senhor me refere aqui será em torno de 70% dessa média. Mas ele já pode se aposentar. Já pode. Não precisa inclusive esperar até setembro, não. Se já tem 65 anos de idade e 25 anos de carteira, ligue agora. termine de assistir o nosso programa aqui, vá para o telefone, ligue lá para o número 135 da Previdência e já encaminhe o pedido de aposentadoria. Até porque até setembro não vai fazer muita diferença. Não, não, em absoluto, em absoluto. O senhor Adão Rocha, ele mora na cidade de Esteio. Me aposentei em 1988. Era metalúrgico, com insalubridade e aposentadoria especial de 5 salários. Hoje estou com 2 salários e meio. Tenho direito a reajuste? Seu Adão, a resposta seria muito simples. O senhor não tem direito a revisão. Pelo principal motivo, que é o tempo que faz desde a concessão da sua aposentadoria. Está pacificado o entendimento de que a revisão do benefício previdenciário pode ser postulada no prazo máximo de 10 anos. Passados esses 10 anos, não cabe mais revisão. Infelizmente, esse é o entendimento judicial que hoje predomina. Não concordo em absoluto com esse entendimento, mas, no entanto, não vale de nada o meu pensamento. O que vale é a decisão judicial e o entendimento atual é esse. Essa diferença, ganhava 5 salários, hoje ganho 2, isso se deve pelo fato de que o aumento que é dado a quem ganha mais que o salário mínimo como aposentado nem sempre é igual ao aumento que é dado ao salário mínimo. E aí, claro, se o aumento do salário mínimo é maior do que o aumento que é concedido para quem ganha mais do que um salário mínimo, naturalmente, um dia haverá de se encontrar a sua aposentadoria e o valor do salário mínimo. Infelizmente, existe essa defasagem, mas não há o que ser feito. Temos uma pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado. E ele conta o seguinte, meu pai tem 93 anos, recebe de aposentadoria R$ 1.098,36. E a mãe, que tem 91 anos, nunca contribuiu para a Previdência e está sem receber nada. Desculpe. Os dois têm problemas de saúde, tratamento contínuo, eles sofrem de Parkinson e Alzheimer, precisando de cuidadores 24 horas. Eles têm direito a algum benefício e quantos medicamentos de uso contínuo? Tem alguma ajuda? Vamos lá. Muitas questões numa só. Em relação ao seu pai, se ele está aposentado e necessita do auxílio de terceiros, ele teria direito a um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. Se ele for aposentado por invalidez, esse acréscimo de 25% o senhor pode conseguir diretamente no INSS. Agora, se a modalidade da aposentadoria que ele recebe for outra que não aposentadoria por invalidez, ele terá que discutir isso judicialmente. Nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no ano passado dizendo que esse acréscimo de 25% que inicialmente a lei prevê só em casos de aposentadoria por invalidez pode ser estendido para outras modalidades de aposentadoria. Então, em relação ao seu pai, o senhor pode sim procurar um advogado da sua confiança e buscar esse acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. em relação à sua mãe, se ela nunca pagou o INSS, em tese, ela não tem direito a nenhum benefício. Poder-se ir a pensar num benefício de prestação continuada, mas aí teria que ver a situação econômica da família porque o seu pai recebe uma aposentadoria que é um pouquinho maior que o salário mínimo, mas poderia-se discutir essa questão judicialmente, mas eu acho que valeria a pena discutir essa questão relativa ao cabimento de um benefício assistencial para a sua mãe. Em relação aos medicamentos, sim, eles têm direito a medicamento de uso contínuo, só que aí necessariamente o senhor deve se deslocar até a Secretaria de Saúde do Estado solicitar essa medicação, se o Estado lhe negar o fornecimento ou a Secretaria da Saúde do município, aí o senhor pode demandar em juízo e postular o fornecimento dessa medicação de uso contínuo. Me pergunto aqui da produção se isso que o senhor acabou de falar se aplica também a pensionistas. Não. O acréscimo de 25%, originalmente, ele é previsto em lei para o aposentado por invalidez que necessita de um acompanhamento de terceira pessoa. A lei prevê isso. As decisões judiciais estenderam o acréscimo de 25% para outros aposentados que não recebam aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Isso foi uma extensão feita pelo entendimento judicial. Agora, em relação à pensão, quem recebe pensão por morte não tem direito ao acréscimo de 25%. Tem uma pergunta que chegou aqui para o telefone o senhor Luiz Augusto. Ele diz que é aposentado por invalidez. Ele tem um problema na coluna. Ele diz que a CNH dele é amadora para carro de passeio. Ele quer saber se ele pode renovar, porque ele ouviu dizer que o INSS corta o benefício se ele renovar a carteira. Não tem nenhuma relação à renovação da carteira de motorista com a aposentadoria por invalidez. Não tem nenhum risco. Eu sei que muitas pessoas comentam, mas comentam por quê? Imagine um motorista. O cidadão é motorista e tem uma aposentadoria por invalidez. Aí ele vai lá no Detran e renova a carteira dele como motorista profissional. Bom, se ele renovou a carteira como motorista profissional, significa que algum problema tem, porque se ele pode dirigir profissionalmente ele não poderia estar aposentado por invalidez. Aí, nesse caso concreto, é que há relação. Agora, se o senhor tem uma carteira de habilitação normal e está aposentado por invalidez, inclusive por um problema na sua coluna, não tem nenhuma relação. o senhor pode dirigir, não tem problema nenhum e talvez esteja incapaz para o trabalho. Não há essa relação entre a renovação da carteira e a concessão do benefício previdenciário. Doutor Luiz Augusto, renove aí a sua carteira, vá passear ao senhor, a sua esposa, a sua família, não tem problema nenhum. O senhor está aposentado. É isso, né, doutor? Claro que muitas vezes quando o INSS faz a perícia no cidadão, ele diz assim, ah, mas espera um pouquinho, tu renovou a tua carteira. Sim, renovei. E daí? Qual é o problema? Eu posso estar em condições de dirigir, mas posso não estar em condições de trabalhar. Agora, se o cidadão está aposentado por invalidez por um problema de ordem psiquiátrica, por exemplo, bom, aí esse cidadão naturalmente não poderia também dirigir, porque aí é um problema que pode afetar a capacidade dele de conduzir veículo automotor. Nesses casos é que pode haver a relação. Agora, fora isso, não tem razão nenhuma o INSS em fazer esse cotejo. Doutor Gustavo, nós temos dois minutos e eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, então. A dona Sirlei tem 55 anos e 21 de contribuição, estou desempregada e pago o INSS como avulso. Se não pagar mais quando completar 60 anos, posso pedir aposentadoria por idade ou tenho que continuar pagando? Dona Sirlei, eu só vou fazer uma correção. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade da mulher, ela passou para 62 anos. Hoje, é 60 anos e meio. O ano que vem vai ser 61. No outro ano, 61 e meio, até chegarmos a 62. No momento que a senhora for se aposentar, já vai ser exigido 62 anos para a mulher. Respondendo a sua pergunta, a senhora já tem o número de contribuições necessárias, então a senhora não precisa mais pagar, é só esperar até os 62 anos de idade. Agora, eu não lhe aconselho que faça isso. Por quê? E se a senhora ficar doente antes dos 62 anos? Aí a senhora não vai ter direito a benefício por incapacidade. O que eu lhe aconselho é procurar um profissional que milite na área do direito previdenciário, porque existe uma forma da senhora pagar o INSS uma vez a cada seis meses, por exemplo, e ficar protegida em caso de doença e também vai lá quando completar os 62 anos terá direito à aposentadoria por idade. Então procure uma orientação nesse sentido, que aí o profissional certamente vai poder com mais detalhes lhe explicar essa possibilidade. Doutor Gustavo, muito obrigado. Estava com saudade da sua presença aqui para esclarecer os nossos telespectadores. Passa tão rápido, né? Passa rápido, mas daqui uns dias vai ser um pouquinho maior. Muito obrigado, volta sempre. foi uma honra participar do programa mais uma vez. Lembrando a todos vocês, primeiro quero desejar a todos um bom, um belíssimo final de semana. E lembrando a todos vocês que segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia. Vou tratar com o doutor Santini de Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.